Olá galera, minha galinha aqui de ovo azul, aqui ó, já tá pondo ovo já hein galera, deita ali ó, tem bastante ovos já dela hein, deixa aí para chocar aí para tirar uma outra galinha né, os ovos raros. Aqui é o seguinte galera ó, como é difícil entrar aqui para pegar os ovos, aqui é a porta, eu deixei desse lado de cá ó, só que aí essa parte aqui tem acesso para a parte de cima aqui galera ó, essa parte de cima que eu deixei, aí eu fiz um esqueminha aqui ó, tá vendo ó, aí é só puxar aqui, tá bom com as duas mãos no que eu estou filmando, puxa com uma só aí, puxa aqui galera ó, aí puxa ó, aí só vim aqui pegar os ovos, aí tem bastante ovo azul já galera né, tem esse aqui que a minha outra galinha colocou, e esses aqui ó, e aí galera ó, eu costumo deixar fechado ali, que se só deixar aberto as outras vem que quer colocar ovo junto galera, deixar um pouco aberto já pulo aqui para dentro, e eu só gosto de deixar só essa aqui ó, só de ovo azul, bastante ovos já galera, essa parte de cima aqui galera, eu deixei aqui sem nenhuma galinha, depois eu vou dar uma ajeitada nele aqui, deixar no esqueminha, e essa daqui se eu quiser, eu só fecho essa parte aqui da frente aqui galera ó, deixa ela utilizar essa parte de cima também, que eu costumo fechar com essa portazinha, e deixo só a parte de baixo, mesmo ela só usando só a parte de baixo, deixa eu pôr aqui, aí galera, aí galera só vim aqui ó, vou encaixar aqui ó, deixa eu ver o esquema certinho, fechou aqui, e esse aqui é daqui da frente aqui, tem que dar uma ajeitada nessa parte aqui galera, mas tá aí ó, e aí 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 tô com esse micro-ondas aqui também galera ó, fazer uma chocadeira, vou fazer a chocadeira com ela galera, brevemente, vou até fazer um vídeo aí mostrando pra vocês como que faz, e aí астa aí é galera, e aí e aí e aí e aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto